Esse é um cápsula e nós vamos falar do enorme manifestação espontânea que surgiu lá em Goiânia quando o Bolsonaro foi lá se tratar com o dentista dele na saída do dentista, acabou encontrando um monte de gente lá, virou um comício, um evento político, assim, do nada, sem precisar chamar, sem nada. Vamos entender esse assunto aqui, a importância disso e por que isso daqui também pode ter influenciado naquela questão do pessoal ter usado o caso lá do Alexandre de Moraes para tentar marcar o bolsonarismo como errado e não sei o que lá e tem que acabar com o bolsonarismo. Eu estou falando para vocês, espera, o pior vai vir em 2024, quando eles perceberem o tamanho do erro deles, né? Ainda estamos na parte light da coisa, mas é aquele negócio, não tenha dúvida, a esquerda está desesperada e vai querer bater mais na gente. Essa notícia foi sugerida por TNT, tento ser humilde, mas o Vascão não deixa, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, uma multidão aplaudiu o Bolsonaro lá em Goiânia, ele teria ido lá para fazer um tratamento de dente, né? O dentista dele é de lá. É preciso deixar claro que Goiânia ali no Centro-Oeste, aliás, todo o Centro-Oeste é muito favorável ao Bolsonaro, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, aquela região toda ali é muito favorável ao Bolsonaro, né? Então, isso também contribuiu, evidente, mas foi algo realmente surpreendente, né? Aqui, tem um vídeo aqui, eu vou tocar rapidamente o vídeo aqui do Fábio Van Garten, que era secretário de comunicação do Bolsonaro, falando, que ele saiu do dentista na sexta-feira e resolveu tomar um caldo de cana na praça lá em Goiânia, né? Pessoal, tem que afastar! Pessoal, aposta, pessoal! Pessoal, tem que afastar! Tem que afastar! Pessoal, aposta pra lá! Vai entrar! O Bolsonaro tá aqui, né? O Bolsonaro tá aqui, ó, não tá no carro de som, não, ele tá no carro que tá passando aqui. O carro de som lá, alguém deve ter trazido ali no final das contas, virou um comício, um monte de gente, um monte de criança, o pessoal todo lá, de forma espontânea, sem violência, sem nada. O Bolsonaro, pelo que eu entendi, ele não subiu no carro de som, ficou só no carro dele aqui. Eles estavam ali no carro de som pedindo pro pessoal afastar pra passar o carro do Bolsonaro aqui, né? E muita gente falando, não, mas eles devem ter comunicado. Não, o pessoal ficou sabendo que ele tava ali, evidentemente que ficaram sabendo. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o pessoal do MBL queria fazer um mega evento lá em São Paulo, chamou com um mês de antecedência, não foi ninguém. Bolsonaro, na hora ali, certamente circulou a informação, mas na hora ali bastou circular a informação na região, o pessoal foi em massa lá pra encontrar com ele, pra tirar uma foto com o Bolsonaro e coisa e tal. Isso daqui também deve ter preocupado muito a esquerda, né? O Gustavo Geyer também, que é deputado, tá mostrando aqui como é que foi a situação. Aqui, parece que depois, então, ele subiu lá no carro de som, falou com o pessoal. Naquele primeiro vídeo, ele tava só no carro dele. Depois ele subiu, falou com o pessoal aqui, ó, cheio de gente aqui, né? Isso daqui deixa o pessoal preocupado. É o que eu falei pra vocês, a gente tá num crescente. Teve o movimento do ProArmas lá em Brasília, que foi uma manifestação da direita, sem violência, sem nada. Aí me vem o Luiz Roberto Barroso falando aquela besteira no Congresso da Uni. Veja, tem que tomar cuidado, é o que eu falo pra vocês. O pessoal da esquerda está desesperado. Animal acuado é um problema, né? Esse pessoal tá usando todas as armas que tem pra tentar conter. Isso daqui que é impossível. Quando o Bolsonaro era presidente, eles podiam fantasiar que o Bolsonaro tava pagando pra esse pessoal ir. Porque é assim que o Lula funciona, né? Quando o Lula faz um grande comício, ele paga pros sindicatos, pros sindicatos levarem os trabalhadores lá. Ele paga pra não sei quem pra levar não sei o que lá. Então, assim, é assim que funciona a esquerda, né? Não tem movimentação espontânea. E é por isso que a esquerda tá apavorada. Porque o Bolsonaro consegue isso. O Bolsonaro perdeu a eleição, foi tornado inelegível. Todo mundo sabe que ele não vai se eleger a nada mais. E, no entanto, o pessoal vai lá só pra ver ele, só pra ver o Bolsonaro. Isso deixa o pessoal da esquerda apavorado. Sem violência, sem agressão, sem nada. O pessoal não está acostumado com o apoio espontâneo, que é o que o Bolsonaro tem, né? Isso que assusta eles. Então, é por isso que eu falo que a gente tem que ter extra cuidado. Eu já fiz o vídeo sobre a questão lá do incidente com o Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma. Isso vai ser muito usado pela esquerda, porque, de novo, eles estão se sentindo acuados. Isso aqui foi mais um fator que fez com que eles vissem que, ó, precisamos criticar de novo o bolsonarismo. Precisamos deixar as pessoas, deixar claro pras pessoas que é ruim e não sei o que lá. Por que que eles dizem isso? É o que eu falo pra vocês. Tem que lembrar sempre que nessa guerra política não tem só os extremos. Tem uma parte grande da população brasileira que não é nem bolsonarista fanática, nem lulista fanática. Então, é aí que você tá a disputa política, porque o pessoal que é lulista é lulista. Não vai votar no Bolsonaro, não vai mudar de ideia, não vai mudar de opinião, não adianta. E, da mesma forma, o pessoal que é bolsonarista também não vai mudar. Quando o pessoal faz esse tipo de coisa, o que eles querem é convencer a galera do meio. O Luiz Roberto Barroso conseguiu dar um chute, dar um tiro no pé com aquela fala. Por quê? Porque, realmente, muita gente ali no meio, né, o pessoal que não é nem lulista, nem bolsonarista, começou a perceber que, caramba, realmente, né, estranho ele falar esse negócio que acabamos com o bolsonarismo. Ele poderia falar que acabamos com o petismo, então tá tudo ok também? Que história é essa, né? Como é que fica essa coisa aí, né? E, de noite, você vê essa grande manifestação a favor do Bolsonaro. Mostra que o bolsonarismo tá mais vivo do que nunca. Não adianta botar o cara inelegível, se prenderem ele também não vai fazer diferença no final das contas. O movimento realmente é espontâneo, ele é um cara que agrega. Isso daqui deve ter assustado principalmente o pessoal do meio, da isentosfera ali, que, na verdade, é petista também, né? O pessoal que quer reviver o PSDB, o pessoal do MBL, Nando Moura, esse pessoal ali do centrinho isentão, que foi quem elegeu o Lula no final das contas. Esse pessoal tem a aspiração de um dia ter um nome pra agregar a gente como o Bolsonaro. E o que eu falo pra vocês, esquece. Não tem um nome como o Bolsonaro que agrega tanta gente assim, que naturalmente as pessoas chamam ele. Isso requer um grau, uma capacidade acima do que é o normal. Não é simplesmente ter um bom nome. Não é simplesmente ter uma pessoa que tenha as ideias corretas. Você tem que ter o carisma que o Bolsonaro tem, né? E isso aqui deixou muita gente assustada. Eu tô pra dizer que isso daqui deixou mais assustado ainda o pessoal depois do caso do Barroso lá. Eles já estavam assustados com o negócio da manifestação do ProArmas, estavam assustados com essa manifestação aqui, e viram que o negócio do Barroso pegou mal pra caramba, daí que fizeram o contra-ataque lá com o negócio do Alexandre de Moraes lá de Roma, né? Enfim, a gente tem que ficar mais esperto com isso. Esse negócio de confrontar a gente no aeroporto, mesmo que seja de forma leve, sem nenhuma agressão, isso pode dar realmente resultados ruins, né? Enfim, no dia seguinte ele foi almoçar lá em Goiânia também, e adivinha se ele conseguiu almoçar? A população, foi um monte de gente lá querendo tirar foto com ele e coisa e tal. O Bolsonaro não deve nem ter conseguido almoçar, porque tanto de gente que tinha ali querendo ficar com ele lá, né? Passar com ele lá. Enfim, essa é a questão toda. É por isso que o pessoal da aristocracia socialista brasileira tá preocupado com essa história, né? Enfim, vão tentar agora colar a violência, dizer que o bolsonarismo tem que acabar mesmo, porque é violento, não sei o que lá. Por quê? Porque tem violência no bolsonarismo? Não, tão pegando um caso lá de um cara que... Eu não sei nem se foi realmente tão violento assim com o Alexandre de Moraes lá em Roma, mas deu motivo pra criarem essa narrativa, né? Infelizmente. E é muito engraçado, porque... Olha pra você ver o que é desespero do pessoal da esquerda, né? Olha o cara aqui, ó. Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no sul, né? E qual que é o tema da coluna dele aqui? Ele disse que o bolsonarismo é negacionista, é contra as mudanças climáticas, e olha só, os eleitores do Bolsonaro no sul foram varridos por um ciclone e coisa e tal. Bom, primeira coisa que eu acho que ele esqueceu de ver lá no mapa, mas o Rio Grande do Sul, que foi o mais afetado por essa tempestade, na verdade, teve quase que meio a meio, né? Teve um pouco mais de eleitores pra Bolsonaro, mas foi quase meio a meio. Então, na verdade, afetou tanto eleitor do Bolsonaro quanto do Lula, né? E mais do que isso, mesmo que por hipótese tivesse afetado estados com eleitores do Bolsonaro, então isso justificaria eu falar, por exemplo, que a ignorância e o apoio ao Lula castigam os eleitores do Nordeste com a pobreza, né? Ou seja, mais ou menos a mesma coisa que ele tá falando aqui, né? As coisas erradas que esse pessoal faz acaba condenando eles a alguma coisa. Mas eu não digo isso. Por quê? Porque eu sei que o Nordeste, na verdade, tá cada vez menos lulista, tá cada vez mais bolsonarista, né? E eu não ia desejar mal pro pessoal de lá, mesmo que fossem todos lulistas, porque pra que é isso, né? Não tem esse negócio, isso não é uma briga. A gente tá aqui discutindo ideias, né? Mas a esquerda tá com isso daqui. Olha só o grau de desespero desse pessoal, né? Então é isso daí. Parabéns ao Bolsonaro, tá mais vivo do que nunca politicamente. E aquilo que eu falo pra vocês, se você tá achando que ele vai ficar inelegível até 2026, lembra? Em 2026, o TSE vai ser presidido pelo André Mendonça. E o Cássio Nunes vai estar votando lá também. E vai ser em 2026 que o Bolsonaro vai colocar a candidatura dele lá. Mesmo ele tendo sido decretado inelegível, cabe ao TSE aceitar ou não a candidatura dele neste momento, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.